Então, ontem eu amanheci com os olhos assim vermelho em volta Pra mim que foi alergia a alguma coisa que eu comi e não fez bem, né? Aí tava bem irritado, bem vermelho, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou passar? Aí eu lembrei da babosa Mas aí a gente tem a dúvida, acho que vocês também tem essa dúvida Será que pode colocar babosa junto aos olhos? Então, e hoje eu vou passar pra vocês Olá pessoal, hoje eu quero falar pra vocês sobre o poder cicatrizante da babosa Olha só, eu começo assim, eu acabei de apanhar uma folha Aí coloquei aqui na pia pra escorrer a aluína Vocês estão vendo esse líquido amarelo? É a aluína Então, isso aqui tem que ser tirado da babosa Aí eu vou deixar aqui uma meia hora Escorrendo bem Depois eu vou lavar bem com uma esponjinha e detergente E vou colocar dentro de um copo com água Uma jarrinha com água E vou deixar pra se tiver alguma coisa da aluína ainda pra tirar completamente Depois eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer Faz três horas que eu coloquei a babosa dentro dessa jarra com água E vou deixar aqui, vou trocar a água e deixar mais um pouco Aí depois vou enxugar a babosa com papel toalha Vou colocar num saquinho igual essa, olha Então, essa aqui eu já tô quase acabando, ó Tá vendo? Então, quando a gente precisa, vai lá, pega um pedacinho Coloca no saquinho novamente E guarda na porta da geladeira, né? Então, eu já cortei um pedacinho Então, deixa eu contar pra vocês Olha só um pedacinho Então, ontem eu amanheci com os olhos, assim, vermelho em volta Pra mim que foi alergia a alguma coisa que eu comi, não fez bem, né? Aí tava bem irritado, bem vermelho, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou passar? Aí eu lembrei da babosa Mas aí a gente tem a dúvida Acho que vocês também têm essa dúvida Será que pode colocar a babosa junto aos olhos? Então, e hoje eu vou passar pra vocês Eu não aconselho ninguém Suponhamos com uma conjuntivite Passar a babosa Não sei se faz bem ou não Mas a minha irritação Eu acho que era alérgica, né? Então, eu sei que eu passei E foi muito bom Na hora que eu passei, eu pensei assim Ah, se começar a arder Aí eu lavo imediatamente os olhos, né? Passo uma água com sabonete, tiro tudo, né? Mas para a minha surpresa A hora que eu passei foi muito bom, né? Não ardeu nada Aí eu fui ficando, ficando Acho que eu fiquei umas seis horas Aí depois que eu fui lavar o rosto E para a minha surpresa Nossa, já tava bem melhor Aí eu passei a noite também Deixei 30 minutos Depois lavei E hoje eu vou passar novamente, né? Então, para vocês verem Como é que faz Então, tá aqui, olha Tá vendo? Aí eu vou passar Fecha os olhos E passa Deixa eu passar desse lado aqui Que esse lado aqui Não tava tão vermelho Tá vendo, ó? Ó, eu passei bem aqui no cantinho Aqui, olha E esse aqui é o olho que tava irritado, ó Tá vendo? Tô passando bem aqui, ó Bem no cantinho Ó, não tá ardendo nada, ó Aí Então, olha só Que maravilha Isso aqui, babosa É muito bom Pra linha de expressão Pra rugas É bom pra tudo Protetor solar Então, você higieniza o rosto de manhã E passa como protetor solar Olha que maravilha E então E agora Hoje eu quero falar pra vocês Do poder cicatrizante Então, a minha filha Eu não sei o que aconteceu Ela pensou Até que era alguma alergia Da Alguma reação da vacina, né? Que ela trabalha na área de saúde E ela já tomou a vacina Essa vacina, né? Atual Então, aqui do lado do nariz Era como uma espinha interna Um caroço, sabe? Tá linchado, vermelho Aí ela falou Mãe O que que eu passo? Eu falei Passa babosa, né? Aí fui lá Arranquei uma Uma folha, né? Tirei a aluína Dei pra ela passar Nossa Olha só A irritação Assim, interna Estava tão grande Que Agora Já saiu o vermelho E a parte de fora Assim Tá até mais grossa Se vê que cicatrizou mesmo, né? Olha o meu olho Tá vendo? Aí você pega e machuca assim, olha Com as unhas Ou com uma faquinha Tá vendo? E passa Então, você não precisa ficar com medo De passar Junto aos olhos Se bem que essa minha aqui Eu acho que é a aloe vera verdadeira Porque uma vez Eu vi uma pessoa falando Entendida mesmo De aloe vera Falando que só existe uma A aloe vera Quer dizer A aloe vera Quer dizer A aloe verdadeira, né? Eu tenho uma outra Que é a Barbadenses Que Quando eu passo no rosto Ela arde um pouco Mas essa aqui Ela é maravilhosa É a maior que eu tenho E pra mim é ouro É um tesouro que eu tenho Olha só que maravilha Então O molho que tava irritado Olha só Passando bem no cantinho Aqui, ó Vocês só não passam Com os olhos abertos, né? Mais pra ruga Linha de expressão, né? Pode passar sim E aí aguarda Uns 30 minutos Depois lava com a água fria Porque a babosa Ela costuma oxidar Então Você não pode deixar Muito na pele Você passa Deixa uns 30 minutos Pode deixar até mais, né? Se perceber que tá tudo normal Vai deixando Mas chega uma hora Principalmente quando a pele Começa a suar Aí oxida Aí é onde pode começar A arder um pouquinho Então é hora de lavar Aí você pode aplicar novamente Então Aloe vera A babosa Super cicatrizante Essa é uma das maravilhas Da babosa Olha só que maravilha Ainda tem aqui, ó Tô passando Passando e ó Ainda tem bastante Então fica a dica aí Pra vocês, né? Vocês usam a babosa No rosto Pra rugas Linhas de expressão Olha só que maravilha, gente Babosa é tudo Olha só que maravilha Bigode chinês Aquelas ruguinhas Que ficam aqui, ó No canto do olho Principalmente quando a gente ri Olha só Aqui, ó Ah, eu sou suspeita Pra falar Porque eu amo Babosa Depois que eu conheci Babosa Nossa Olha só Olha só que maravilha Então não precisa ter medo, gente Passa mesmo Quer dizer Tem que ter todos os cuidados, né? Então se você tem no quintal De repente você tem animais Então precisa tomar cuidado Então a babosa Tem que estar bem limpinha Bem higienizada, né? Pra você poder Aplicar no rosto Que nessa casca aqui Foi lavada com uma escovinha E detergente Uma A bucha Aquela parte mais grossinha, né? E detergente Então agora Eu posso passar tranquilamente Olha só Que maravilha, né? Muito bom Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho Pra você receber comunicação Nos próximos vídeos Compartilhe esse vídeo Porque a gente tem essa dúvida, né? Será que pode passar a babosa nos olhos? Quer dizer Em volta dos olhos, né? Olha, essa parte aqui Super fininha Então vocês fazem o teste, né? Se de repente começar a arder muito, né? Porque Geralmente Quando a gente passa a babosa E começa a arder É que a pele tá muito irritada Então No primeiro dia Você deixa um pouquinho de tempo Aí tenta a segunda vez, né? Até que você vai perceber Que não arde mais Então é que a pele não tá mais inflamada, né? E aí você passa mesmo nos olhos Picada de inseto Já pensou que maravilha, gente? Protetor solar Você pega um pedacinho de babosa Quando for sair Natural Maravilha, né? Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Fiquem com Deus Obrigado.